O Senhor cuidará de você. Sim, você está amparada, amparado por Jesus. Jesus cuida e Ele cuida de um jeito que é maravilhoso. Ele cuida curando, Ele cuida restaurando, Ele cuida amando. E talvez você precise de cuidados. Jesus, talvez a vida esteja maltratando demais você. Talvez você esteja acumulando decepções, frustrações, derrotas. E tudo isso vai machucando a gente, ferindo o nosso coração. Por isso, no dia de hoje, você precisa de alguém especializado para cuidar de você. Será que você quer declarar isso? Senhor, cuida de mim. Escreva isso nos comentários. Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Jesus. O cuidado de Jesus é muito melhor do que o melhor dos spas que possam existir aí. Às vezes, as mulheres que têm recursos e dinheiro, elas vão para esse lugar aí, cuidando da mão, dos pés, massagem e não sei o que lá. E massagem de um jeito, de outro, em mimos e sucos detox. E ela é cuidada. Várias pessoas para cuidar delas. O cuidado de Jesus vai penetrando a alma, ele vai invadindo o passado, ele vai ressignificando histórias, ele vai reescrevendo sonhos. Jesus, quando Jesus cuida de mim e de você, os milagres acontecem. Por isso, você pode pedir hoje para Jesus, Jesus, cuida de mim. Cuida de mim. Já deu bom dia para Jesus hoje? Já disse bom dia, Jesus? Já disse isso? Declare que você está desejando um bom dia para Jesus. Jesus tem um dia hoje também. Se ele estiver dentro da eternidade, olhando, e a gente acredita que ele está olhando para a gente, ele sabe quando é dia, quando é noite, quando é tarde. Claro que Deus sabe, né? Óbvio. Então, diga bom dia, Jesus. Diga bom dia para Jesus. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva. Eu gravo vídeos diários aqui, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, aqui no YouTube. Lembre-se sempre, o ministério é todo aqui, todo aqui no YouTube. Então, venha para o YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, venha, proclame a glória de Deus, compartilhe. Louvado seja Deus pela tua vida, que é um remador, uma remadora, que está sempre compartilhando, sempre levando esperança. Que bom que você é um missionário, uma missionária de Jesus. Olha que lindo o texto, Salmo 32, agora no verso 8, né? Salmo 32, verso 8, diz assim, Eu o instruirei, e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, e cuidarei de você. Gente, você não quer receber um conselho de Jesus? Eu acho que sim. Será que você não quer receber o cuidado de Jesus? Eu acho que sim. Peça para Ele. Efésios 3, 20, declara que aquele que nos criou, Ele atua infinitamente mais para nos conceder aquilo que nós pedimos e sonhamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Peça conselho de Deus e Ele vai te orientar. Peça o cuidado de Deus e Ele vai cuidar de você. Mas peça, peça. Não fique tentando fazer promessa, não, tá? Jesus, se o Senhor cuidar de mim, eu vou fazer isso. Não, 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 não. Só peça para Ele te cuidar. Não precisa devolver nada. Nunca queira barganhar com um Deus que não precisa de nada. Ele tem tudo. Então você só apresenta a Deus a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. E Jesus, Ele vai curar você, vai sarar essas feridas, vai colocar esperança no teu coração, paz na tua alma. Esse Jesus maravilhoso que você acabou de dizer, bom dia, Jesus, Ele vai te acompanhar durante todo o dia. Até quando você esquecer que Ele existe, Ele vai estar com você e vai estar cuidando de você. E se você pecar, Ele vai estar ali para estender a mão. E se você errar, Ele vai estar ali para corrigir os teus passos. Quer te desvies para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo este é o caminho, andai por ele. Essas são as palavras de Isaías para você e para mim. A Bíblia é um livro de consolo, a Bíblia é um livro de esperança, por isso eu sempre estimulo você, leia a Bíblia e vai orar, leia a Bíblia e vai orar, ore e leia a Bíblia. E Deus te aconselhará, Deus cuidará de você, e Deus restaurará a tua alegria, a tua felicidade. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus porque você crê, louvado porque você acredita, Deus precisa ser enaltecido, porque você acredita. Jesus Cristo disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque Tomé estava vendo e não estava crendo. Bem-aventurados os que não viram, mas acreditam. E você é uma dessas pessoas, você é uma bem-aventurada, você é um bem-aventurado, e Deus é louvado pela tua vida. Agora, assim como esse vídeo cuidou de você, cuide das pessoas compartilhando esse vídeo, levando esse vídeo para mais e mais pessoas. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. Esse ministério, ele é cuidado, protegido e abençoado, e mantido por pessoas como você, que fazem a sua oferta, nisso que para muitos é uma igreja virtual, porque é um ajuntamento de pessoas. Você pode fazer a contribuição através da chave Pix. Aparece aqui agora na sua tela, ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Vamos juntos pregar esse evangelho. Obrigado a todos vocês que têm apoiado, que têm compartilhado, que têm deixado like, que têm falado para os amigos. Obrigado pelo carinho. Onde eu vou, eu encontro pessoas que dizem, olha, eu acompanho o bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus, eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos aconselha. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Pai, por favor, muitos dos que estão assistindo esse vídeo precisam de cuidados muito especiais, que só o Senhor pode dar. Olhe os pedidos de oração nos comentários aqui na oração da manhã. Pai, nessa reflexão nós percebemos a dimensão do Teu amor, o Teu desejo de nos aconselhar, de nos amar, de cuidar das nossas feridas e de nos levar para a eternidade e nos dar uma vida digna e feliz aqui na Terra. Obrigado, Pai. Não somos merecedores de tanto amor, mas imploramos que o Senhor cure as nossas feridas mais profundas e que possamos voltar a sorrir de maneira sincera e pura. Obrigado por tudo, Criador do Universo, Criador da nossa vida. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a Tua casa, a Tua vida. Quero te encontrar hoje às 4 horas da tarde no Boa Tarde Jesus aqui no YouTube. E olha, já tem mais de mil pessoas todos os dias. O número não para de crescer. Venha nadar em águas mais profundas. Deus abençoe você, a Tua casa, Tua vida, Tua família e jamais se esqueça. Deus é a Sua força e Fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o Seu caminho.